A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. O Ministério da Educação estendeu até o dia 9 de abril o prazo para que estudantes interessados nas bolsas remanescentes para os candidatos não matriculados nas instituições de ensino superior possam se inscrever. Ao todo serão ofertadas 112.800 bolsas remanescentes. As inscrições devem ser feitas pela internet na página do programa. Está apta a se candidatar a uma bolsa remanescente quem for professor da rede pública de ensino ou que tenha participado do Enem a partir de 2010 com nota superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. O período de inscrição para os alunos matriculados nas instituições de ensino superior, no entanto, permanece até o dia 30 de abril.